Pô, Moriçoca, tá complicado lá no trabalho, hein? Ficado por quê, mano? O que você tá arrumando? Ué, os caras me colocam pra trabalhar lá 8 horas, aí depois que termina o trampo, os caras me tacam mais hora extra. Agora eu não sei o que eu faço, não. Tô gostando da hora que eu não trabalho, não, cara. Você ainda tá trabalhando 8 horas, cara? Pelo amor de Deus, tem que ser novo, faz igual eu, entendeu? Trabalhei 3 semanas e folga 6 meses, entendeu? Mas é por isso mesmo que você ficou desse jeito. Mas o que é isso, cara? Por que você anda desse jeito, hein? Tomou um tiro na perna, foi? Tira na perna, mano. Isso aqui é manha, entendeu? Chama o mel da Moriçoca. É como eu conquista as gatas, entendeu? Quer aprender? Quero, mostra aí. Você coloca um pezinho pra frente, você quebra o joelho, aí você vem aqui levantando, entendeu? De novo. Você fica mais fácil, ó. Entendeu? Fica top, mano. Pera aí, chegou uma mensagem aqui. Mensagem? Se liga, é o esqueminha. Olha que gracinha essa lura, cara. Pô, ela é bonitinha, mas, pô, você não é casado? Olha, eu sou casado, mas qual que é o problema? Tá doido. Qual que é o problema? Sua esposa é mó gata lá, rapaz. Você vai entrar com um trem desse? Não, né? Compensa demais, moço. Mas olha que a minha esposa já tá apaixonada comigo, sou. Ela não vai saber de nada, não, entendeu? Na verdade, eu tô indo até encontrar esse esqueminha agora lá na pracinha. Eu sei, sei não, viu? Se você abrir os olhos, que a sua esposa já é brava demais, hein? Ah, não preocupa com mulher brava não, sou. Preocupa com mulher sim, ó. Coisa top. Sei não. Esquece, Moriçoca. Você é bom, mas eu ainda sou melhor, viu? Ah, você vai ver, meu filho. É eu que tenho mel, que você deveria deixar isso era pra mim, né? Ah, não. Faz o seguinte, eu vou lá, depois a gente encontra, beleza? Alô, então. Tamo junto, é nóis. Vai lá. Sabe de nada. Pô, mas o Moriçoca é bobo demais. Será que ele acha que daquele jeito vai conquistar uma mulher? Parecendo um patente. Ah, meu Deus do céu, tadinho. Daquele jeito ele não vai arrumar nada. Ó, minha gata tá ligando. Fala, gata. Tô chegando já, sou. Fica tranquila. Tô indo aí na pracinha. Pode me esperar naquele banquinho. Beleza. Tô chegando. Tchau, beijinho. Ai, meu Deus. Cadê esse homem que não chega? Aí, já tá atrasado. E aí, gata? É, mas o que é isso? Por que você tá andando assim? Nem te conto. Eu tava ali com um amigo meu que chama Moriçoca, né? Aí, ele anda desse jeito e falou que é pra conquistar as gatas. Ah, meu Deus do céu. Então, ele tá por fora, viu? Porque eu achei que você tava até com problema na perna. Tá ridículo isso. Pode parar. E eu acho o seguinte, né? A vergonha que ele passa é demais. Falar que é pra conquistar a mulher até parece. Conquistar a mulher tem que se fazer igual eu, entendeu? Não sei onde que ele arrumou isso. Bicho bobo. Mas me conta aí, o que é que vai ser de bom hoje? Qual que é a boa? Ah, sei lá. Tava pensando da gente tomar um sorvete, sair pra comer alguma coisa. O que você acha? Ah, eu vou de sorvetinha, hein? Também amo. Tô precisando. Mas é que eu tava preocupada com uma coisa. Tava pensando em casa, sabe? Eu tô morrendo de medo dessa esposa descobrir. Que descobrir, moça? Você tá doida, amor? Ué, a minha esposa descobriu? A bicha é uma besta, apaixonada comigo, louca comigo. Vive por causa de mim, entendeu? Ah, sei lá, viu? Ela tem fama de brava. Ah, fama de brava. Essa cidade pequena do jeito que é. Sei não, viu? Eu só sei que eu tô te falando uma coisa. Eu não quero problema pra mim. Ah, sua. Você dá seu jeito lá. Você não confia em mim, não? Não, confio. Você sabe que eu te amo, não? Eu também. Você sabe que eu te amo, sua. Eu também. Eu não vejo a hora de ficar com você. Tá passando de hora de você largar aquela brulaca. Quem manda aqui no relacionamento sou eu, entendeu? Tá lá em casa, lá, limpando, lavando, cozinhando tudo pra mim. Eu chego lá, quem fez foi ela. É, gosta de tudo na mão, né? Tô sabendo, viu, bichão? O negócio é desse jeito, bebê. Mas não é que é verdade mesmo? Um homem desse não vale nada, viu? Mas é muito sem vergonha. Mas pode deixar. De hoje ele não me escapa. Eu falo com você, meu bebê, mas é complicado. Mas aqui, fala pra mim daquele jeitinho que eu gosto. Ai, meu tutuquinho. Você não viu, né? Mas olha aqui a minha unha, a cor que eu pintei. Nossa, ficou maravilhosa. Você tá linda. Eu lembro o dia que você falou que gostava de rosa, aí eu fiz assim. Gostou? Amei, amei. Foi pra você, tá? Ai, você tá linda. Sério mesmo. Na verdade, eu só penso em você, né? Quando eu compro uma roupa, quando arrumo meu cabelo. Eu amo quando você tenta me agradar desse jeito, sabe? Ixi. Ih, deu ruim. Minha mulher. É minha mulher. Ai, meu Deus. O que você não tá lá pra ela? E agora eu não sei o que eu vou falar com ela, não. Ai, meu Deus. Atende. Atende, atende. Atende, ué, atende. Inventa aí. Oi, amor. Oi, amor. Eu posso saber aonde você está? Saber aonde que eu tô, amor? Oi. Eu tô, eu tô, eu tô aqui na casa do Muriçoca, meu amigo. Aquele amigo meu, o Muriçoca, sabe dele? Ah, o Muriçoca. Sabe sim. Então, deixa eu falar um pouquinho com ele, hein? Falar com o Muriçoca? Pô, amor. Pô, você tá desconfiada de mim? Por que você quer falar com o Muriçoca? Não precisa falar com ele, não, hein? Quer ele falar com o Muriçoca? Não, meu amorzinho. Eu acredito em tudo que você me fala, mas eu preciso falar com ele. Deixa eu falar um pouquinho com ele, hein? Vixe, amor. É que, é que, ele acabou de ir no banheiro. Pedro, eu não quero saber. Passa pra ele agora. Então tá bom, amor. Tá bom, eu vou passar pra ele aqui, tá? Pera aí, só um minuto, tá? E agora? Que cobrou cozinhe? Sei lá. Fala com ele. Eu cobrou, não, não. Eu não sei. Não sei, vocês se viram. Pera aí, viu, amor. Pera aí que eu tô indo. Vou chamar ele aqui, tá? Pera aí. Ô, Muriçoca. Ô, Muriçoca. Faça favor aqui, moço. Minha mulher tá querendo falar com você aqui. Oi. Tudo bem? Não. O pé tá aqui. Só fica tranquila. Não, não se preocupa, não. O pé tá aqui. Tá bom? Tá aqui comigo. Sossegado. Então tá bom. Eu vou ter que resolver umas coisas ali, tá bom? Então tá bom. Falou. Um abraço. Oi, amor. Você viu? Falei com você, ué. Você fica desconfiando de mim à toa. Ué, Muriçoca tá aqui comigo, ué. Ué, deixa eu terminar de resolver minhas coisas aqui, tá bom? Então falou. Tchau. E aí, o que você acha? Você acha que ela acreditou? Não sei. E aí? Não sei. Não sei o que vai acontecer agora, não. Ela é de te ligar assim e perguntar? Meu Deus do céu. Não sei o que eu vou fazer, não. Essa mãe é esperta demais. Ai, meu Deus do céu. Você também, né? Você falou que tinha inventado uma desculpa pra ela. Agora eu não sei o que eu vou fazer, não. Nem eu. Quer saber de uma coisa? Eu não vou resolver isso agora, não. Quando eu chegar lá em casa, vai ter uma surpresinha. Você também é muita cara de pau, né? Ô, Muriçoca, me dá vontade de rir. É. Ah, mas ela caiu no seu papo. Por que você tá te achando tão preocupado? Não é que eu tô preocupada. É porque, sei lá, ficou meio estranho, né? Ela me ligando desse jeito. Ah, mas ela é uma bobona mesmo, entendeu? Já tem tempo, já, que a gente tá junto, ela nunca desconfiou. Você chega lá e tenta qualquer coisa. Pois é. Mas tô preocupada com essa situação, mas não vou ficar desse jeito, não. Vem cá. Ai, sério mesmo. Tava morrendo de saudade de você, viu? Eu também. Não vejo a hora da gente andar de mãos dadas. Aí vai ser você e eu. As pessoas não podem saber por enquanto, não, né? Porque senão vai dar muito na cara. Eu não posso separar dela e logo de cara ficar assim, né? Entendeu? Tudo bem. Eu espero, né? Já esperei até hoje. Olha, eu vou ter que ir que eu tenho que resolver esse negócio lá em casa. Eu preciso saber o que tá acontecendo, entendeu? Tá bom, então. Então você me manda mensagem pra gente ver onde a gente vai se encontrar, tá? Então tá. Tchau, minha linda. Tchau, meu tutuco. Beijo. Beijo, tchau. Ué, o que que é isso? O que a minha mala tá fazendo aqui na porta? Eu, hein? Não é minha mala mesmo? Eu? O que que será que tá acontecendo, gente? Coisa estranha? Amor! Amor! O que que é, Pedro? Amor! Que história é essa? Eu cheguei, cansado. Na hora que eu tô aqui na porta, a minha mala lá na porta. Você pode me falar o que que aconteceu? Não, eu só adiantei seu lado, querido. Não quero você aqui mais. Eu quero que você pegue essa esmalinha e vaze daqui. Adiantar? Sim. O meu lado? Como assim adiantar o meu lado? Não de ser cínico, Pedro. Eu vi você me traindo. Eu? Não, fui eu. Traindo você? Sim. Eu não. Eu não faço isso. Não. Ó, vou ser bem sincero pra você, viu? Você tá precisando? É de um tratamento. Eu tô? É, ué. De onde você tirou isso? Eu tô andando na pracinha e vejo você com uma loira lá. Aí eu ligo pra você. Amor, onde você está? Ai, amor, eu tô aqui na casa do Muriçoca. Ainda fez com o Muriçoca, eu tava falando. Você inventou com o Muriçoca que eu tava lá, Pedro? Ô, meu amor. Quer saber de uma coisa? Realmente você ficou doida. Você não viu nada. Não viu nada. Não deu nada. Você tá precisando de um tratamento. Até conversei com a sua mãe, tá? Não fica muito preocupada com isso, não. Pedro. Você tá precisando de um tratamento. Chega! É, ué. O que que foi? Eu só fiquei falando com você há 10 anos, Pedro. Eu faço de tudo o mundo melhor pra você aqui em casa. Eu faço suas roupas e você faz isso comigo, Pedro. Ô, minha vidinha. Mas você não pode pensar assim, não, entendeu? Essas coisas acontecem. É, ué. É da cabeça. Não é normal, então, pra você. Não, não é tra... Eu não traí, menina. Tá doida? Eu, Pedro, traí. Para, Pedro. Chega, chega. Pega, pega a sua mala e vaza daqui. Na verdade, Pedro, ó. Eu tô seguindo minha vida, você segue a sua... E outra? Eu já arrumei outro, Pedro. Arrumou outro? Quando você tava lá procurando alguém na rua, alguém veio aqui e procurou ela, tá vendo? O quê? Mas arrumou outro? Como assim? Sim. Você quer conhecer ele? Conhecer quem? Sossoca, faz favor. Sossoca? Quem é Sossoca? Oi, meu bombonzinho. Você já tá querendo mais, meu bebê? Ué, Pedro. Você tá aqui, meu bebê? Sossoca. Mas, meu cara, é eu mesmo. Deixou a mulher em casa sozinha na Sossoca. Ele veio e cuidou. Pô, Muriçoca, mas... Mas, meu cara... Eu pensei que a gente fosse amigo, cara. Ué, nós é amigo. Amigo é amigo, mulher é mulher, meu cara. Não tem... Não tem o que misturar as coisas. Mas, Muriçoca... Pois é aí? Pô, mas vocês dois, vocês iam nisso comigo? Ah, é? Na minha frente? Como assim? Fazendo... O que você fazendo comigo? Você tava tomando banho? Ué, eu... Sim. Depois, né, que a gente fez um amor maravilhoso, né? Vocês dois fazerem isso comigo, eu não tô acreditando, não. Ué, meu cara, eu pensei que você ia ficar de solteiro, entendeu? Que você foi lá encontrar com a loira e eu vim aqui encontrar com a sua mulher, ué. Quer saber, Pedro? Pega a malinha e rua. Ô, tá logo. Vai. Pô, Muriçoca. Ô, Muriçoca. Você que arrumou pra sua cabeça, meu cara. Pensei que a gente fosse amigo, cara. Pô, te falei. Amigo é amigo, mulher é a parte. Vem cá, meu bem. Tô indo, Sossoca. Tem mais segundo round. Amigo é amigo, mas quando se trata de mulher, abre seu olho. Existem vários muriçocas por aí.